Olá, eu sou o professor Diego, coordenador do curso de Ciências Contábeis da UNERP. Olá, eu sou a professora Priscila e gostaria de convidar você para conhecer o nosso curso. O curso de Ciências Contábeis da UNERP possui uma matriz curricular inovadora, adaptada às exigências de mercado e um corpo docente experiente e qualificado. Prezamos pelo desenvolvimento dos nossos alunos, por meio de práticas com tecnologias avançadas. Nossa infraestrutura dá suporte para o aprendizado do aluno, com laboratórios de informática, salas de aulas adequadas e disponibilidade de software de mercado. Tudo o que o aluno precisa para uma experiência única e completa. O Portal Carreiras aproxima o aluno do mercado de trabalho, sempre informando as oportunidades. E ainda temos o núcleo de intercâmbio, que permite ao nosso aluno estudar em instituições estrangeiras. Venha conhecer o nosso curso e toda a estrutura da universidade. Legenda por Sônia Ruberti